Oi gente, seja bem-vindo ao canal do 3Ns, estou muito feliz de você estar aqui de volta. Hoje nós vamos falar da ferramenta Diagrama de Ixical, uma ferramenta muito poderosa que nos auxilia a descobrir causas raízes de problemas. Vamos ver que normalmente nós trabalhamos sensações e efeitos e não tratamos o problema na sua causa raiz, aonde ele nasce. E essa ferramenta vai nos ajudar muito. Então já não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e logo após a vinheta nós voltamos com conteúdo. Então a ferramenta que nós estamos trabalhando hoje é o Diagrama de Ixical ou conhecido também como Diagrama de Causa e Efeito ou também de alguma forma popular Diagrama 6M ou Espinha de Peixe como ele também é conhecido. Kaoru Ixical é quem inventou essa ferramenta para descobrir causas raízes de problemas e desde hoje ela é muito utilizada e é muito eficaz. Então para chegarmos de fato aonde cada problema nasceu. E tem algumas curiosidades muito importantes, mas nós já vamos trabalhando ela na prática. Não vamos perder tempo com teoria nos nossos vídeos. Então vem comigo e a gente já vai entender o que é essa ferramenta. Por que ela tem também esse nome popular de espinha de peixe? Já deixei até pré-desenhado aqui para você entender. Porque de fato a estrutura da ferramenta, ela lembra uma espinha de peixe, a cabeça e o corpo do peixe. E também por que 6Ms? Porque a estrutura da ferramenta me diz que se eu observo, se eu analiso os 6Ms, eu encontro aonde está o principal do problema que eu estou tratando. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6Ms. Primeiro M de método, eu tenho 1M de mão de obra, 1 outro de máquina, 1M de medição, 1M de meio ambiente e 1M de material. É por isso que também ela se chama então 6Ms. Para que eu utilizo essa ferramenta? Como eu já disse, para descobrir causa raiz. Ah, mas quando eu olho para um problema e eu já não estou tratando ele? Não. Por exemplo, eu digo que eu estou com dor de cabeça. Você disse que você está com dor de cabeça. Como que você trata essa dor de cabeça? Ah, eu vou na farmácia e compro um dipirona, compro um paracetamol, tomo remédio para dor de cabeça. Legal, a dor de cabeça vai embora. Mas ela pode voltar porque você não tratou aonde nasceu a dor de cabeça. Então ela pode voltar porque eu não tratei a causa raiz. O que aconteceu aí? Eu tratei a sensação, eu tratei o efeito, mas eu não tratei a causa. E a pergunta é, da onde veio essa dor de cabeça? Por que eu estou com dor de cabeça? O que ocasionou essa dor de cabeça? Então, essa ferramenta nos ajuda a se aprofundar, a não olhar de forma superficial para o problema. Como que é a estrutura dela aqui? Eu tenho a cabeça do peixe, vamos chamar assim, que é aonde eu vou dizer que é o meu problema. Então, aqui na cabeça fica descrito o problema ou o efeito, que é o que eu sinto, é o que eu percebo, é o que está aos nossos olhos. E na estrutura dos 6Ms, é onde eu vou tratar as causas, certo? Por isso se chama causa e efeito. Efeito e causa. Então, eu nomeio o meu efeito e vou descobrir as minhas causas. E como que eu descubro as causas? Através de uma equipe multidisciplinar, nós usamos, por exemplo, a ferramenta do brainstorm. E com a equipe envolvida, eu vou perguntando para a equipe quais são as possíveis causas de cada M que pode estar causando este efeito. Por exemplo, qual é o problema de método que está causando aqui? E o que seria método? Método está muito ligado ao como fazer. Também entra procedimentos, instruções de trabalho. É ali a minha forma de padronizar a forma de fazer. Dentro de mão de obra, eu vou analisar a pessoa, o meu recurso humano. Vou colocar aqui, o meu recurso humano, pessoas que estão executando a tarefa ou que estão envolvidos na tarefa. No outro M de máquina, eu vou avaliar equipamentos, máquinas que eu utilizo no meu processo e outros recursos voltados a maquinário, voltado a equipamento, voltado a suporte. Em medição, está muito ligado a indicadores, metas e forma de controlar o meu processo. Meio ambiente está ligado a, por exemplo, layout, clima, que seria o ambiente está muito quente, está muito frio e isso influencia no efeito no meu problema. E por fim, nós avaliamos o M de material, que pode ser matéria-prima, pode ser insumos que eu uso no meu processo. São coisas que vou utilizar para produzir, para ter resultados. Então, qual é a dinâmica da ferramenta? Eu vejo qual é o problema que eu quero analisar, eu já vou com ele pronto para a minha reunião, para a minha discussão e eu vou com a minha equipe multidisciplinar, eu vou então investigando no método quais são todas as possibilidades. Então, eu não vou aqui dizer só o que eu já sei o que é, mas eu preciso colocar aqui as possibilidades. Por isso que é importante uma equipe participar disso, que já está aqui uma grande falha das empresas. Não faz isso de forma multidisciplinar. Uma pessoa só vai lá e fica preenchendo tudo e depois o resultado não é eficaz. Então, eu vou perguntando quais são os problemas de métodos, quais são os problemas de mão de obra, quais são os problemas de máquina, quais são os problemas de medição, quais são os problemas de meio ambiente, quais são os problemas de materiais. E eu vou criar aqui então uma lista. Essa mesma lista, ela vai gerar então um monte de possibilidades. E com essa equipe, eu vou então ali ouvir a cada um e nós vamos ver qual é dos problemas elencados, o que de fato está causando o meu problema. E eu vou elencar um. Por exemplo, eu disse que o meu problema está ligado em equipamento, tá? Então, esse equipamento, eu vou me aprofundar um pouco mais nisso e ver se eu tenho mais causas, mais situações para tratar. Então, é a hora que eu vou transferir equipamento para o foco, usar uma outra ferramenta muito importante, que eu vou só pincelar aqui, que é o chamado porquê. Eu preciso perguntar porquê para entender aonde está a causa deste problema. Vou esperar um pouquinho. Muito bom. Tá entendendo? Agora eu vou virar a página e vou mostrar um exemplo real aqui. Então, perguntar o porquê para as minhas causas me ajuda a chegar na causa raiz. Então, nós já vemos aqui então que o Ishikawa, ele trabalha muito melhor, ele nos dá um melhor resultado se eu uso mais ferramentas. Por exemplo, o brainstorm, como eu já comentei, e também os cinco porquês. Vamos fazer isso aqui na prática? Vamos fazer um exemplo? Então, na prática, como que vai funcionar? Então, vamos dizer que o meu problema que eu quero tratar, que eu quero descobrir a causa raiz é excesso de produto não conforme. Então, eu estou vendo que na minha produção, acaba o meu mês, eu tenho um número muito alto de produto não conforme, muita perda, muito prejuízo, muito desperdício, e eu ainda não consegui resolver esse problema. O que a gente faz, então? A gente vai analisar os M's. Vamos analisar aqui, então, o primeiro M, que é, por exemplo, método. Dentro do método, o que pode estar acontecendo com a minha forma de fazer que pode estar gerando produto não conforme? Então, eu vou colocar aqui um exemplo de cada para entender a ferramenta. Dentro de método, por exemplo, então, pode ser uma instrução de trabalho incorreta. Vamos dizer que a instrução de trabalho que eu estou utilizando no meu processo pede que eu faça algo que não está legal, que está prejudicando o meu processo. Vamos aqui olhar para mão de obra. Mão de obra. Mão de obra, vamos colocar aqui, por exemplo, que vamos dizer que discutimos e chegamos à conclusão que o meu problema de mão de obra é que o operador não sabe executar a operação. Tem uma hipótese de uma instrução de trabalho incorreta, outra hipótese de um operador que não sabe operar a atividade. Um outro M, para a gente entender, de meio ambiente. O layout. Vou colocar aqui, ó. Layout. É inadequado. O que seria inadequado? É bom detalhar com mais firmeza aquilo que você está vendo. Então, eu digo que o meu layout, ele permite que eu misture peça ruim com peça boa e isso, no final, acaba dando um volume muito alto, gerando retrabalho e gerando problemas no meu processo. Uma outra análise que eu faço é de medição. O que tem a ver com medição que pode estar gerando para mim geração de produto não conforme? Vamos dizer que, por exemplo, que eu tenho uma meta maior que a capacidade. Se a minha meta é maior que a minha capacidade, significa que eu vou fazer de forma muito rápida, não vou verificar os meus produtos, não vou verificar aquilo que eu deveria acompanhar com calma e isso vai gerar, então, excesso de produto não conforme sendo produzido. Um outro item aqui que nós temos que analisar é de máquina. Então, por exemplo, está gerando muito produto não conforme porque a minha máquina quebra muito. Excesso de quebra. Aí, fica arrumando, fica fazendo lá as famosas gambiarras, os famosos ajustes, a máquina fica quebrando, quebrando e compromete o processo. E, por fim, nós chegamos em material. O que é material? É aquilo que eu vou utilizar no meu processo, principalmente as matérias-primas. Então, vamos dizer que eu estou comprando, estou recebendo matéria-prima não conforme. Não conforme. O que é importante você gravar, grave isso. Eu estou colocando aqui apenas um exemplo, mas é importante que você alimente-se aqui com o máximo de hipóteses possíveis discutidas pela equipe. Porque quanto mais hipóteses forem levantadas, mais clareza eu tenho no meu processo. Porque, às vezes, eu vi algo e fulano viu outra coisa. Então, eu tenho que trazer isso para dar riqueza à ferramenta. Então, vamos supor que eu tenho aqui diversas hipóteses e aí, discutindo com a equipe, chegamos a toda essa listagem e agora um novo brainstorming será feito para perguntar o quê? Qual dessas hipóteses levantadas, de fato, está interferindo, de fato, está causando o problema, está causando o efeito. E aí, nessa discussão, vamos supor que nós chegamos à conclusão que, em primeiro lugar, o problema mais recorrente é, vamos dizer que está em máquina, e que o nosso principal problema é excesso de quebra. Minha máquina quebra muito, o tempo todo ela quebra, isso fica gerando toda hora o produto não conforme, porque tem que reiniciar a máquina. Aí, quando a produção já está numa cadência boa, para de novo, porque quebra, isso vai gerando produto não conforme, gerando perda, gerando prejuízo financeiro para o estabelecimento, para a empresa, enfim, para o lugar que é controlado. O que acontece? Então, o que eu estou dizendo? Olha o exercício dos porquês. Eu estou tendo excesso de produto não conforme. Por que estou tendo excesso de produto não conforme? Porque eu estou tendo excesso de quebra de máquina. Então, vamos para mais um nível. Eu vou perguntar mais uma vez o porquê. Por que eu estou tendo excesso de quebra de máquina? Por exemplo, pode ser porque não há manutenção preventiva. Então, vamos dizer, eu não tenho um programa de manutenção preventiva, então, isso faz com que a minha máquina fique quebrando. Quebre diversas vezes, eu só faço ajuste, eu só faço correção, só ação corretiva. E isso faz com que a minha máquina, então, ela não tenha estabilidade para trabalhar e para funcionar e acaba gerando prejuízo. Então, se essa é a causa que nós discutimos no brainstorming, então, eu vou para um segundo nível, que é excesso de quebra de máquina. Eu pergunto mais um porquê para chegar a mais um nível. E aí, eu descobri que eu não tenho manutenção preventiva. E o ideal é que eu faça pelo menos cinco perguntas do porquê. Que eu vá a cinco níveis para, de fato, descobrir aonde nasceu o meu problema. É uma ferramenta da qualidade, nós vamos trabalhar ela com profundidade mais à frente, mas aqui é só para a gente fazer o casamento da ferramenta e ver, de fato, que na qualidade, as ferramentas da qualidade, elas se conversam. Então, é importante eu conhecer mais de uma ferramenta e o 3Ns vai trazer sempre essa bagagem aqui para você. Então, nós fomos aqui até o segundo nível. Você está tendo produto não conforme, porque eu tenho excesso de quebra de máquina, porque eu não tenho manutenção preventiva. E eu posso perguntar, mas por que eu não tenho manutenção preventiva? E eu vou chegar a outro. Mas por que eu não tenho isso? E aí, sim, eu trato a causa raiz. Após descobrir, então, o que eu vou fazer para resolver esse problema? Para resolver esse problema, eu não vou tratar o efeito, eu não vou consertar a máquina. Para resolver esse problema, eu vou criar um plano de manutenção preventiva que vai agir na máquina antes dela quebrar. Então, e aí, a quebra de máquina vai ser resolvida, ela vai ser, de fato, eliminada do meu processo e as minhas perdas vão diminuir. Por que? Eu digo diminuir, porque eu vi que eu tenho outras causas que precisam ser tratadas em segunda instância, mas que a prioridade eu vou dar, então, para problema de manutenção, problema de quebra de máquina. É assim que a gente utiliza a ferramenta, então, do Ishikawa. Lembra lá que nós falamos da dor de cabeça? Então, eu não vou tomar um remédio para dor de cabeça. Eu vou descobrir o que gerou a dor de cabeça. Ah, é um estresse? Ah, é algum problema em algum órgão que eu estou tendo? Ah, é muito barulho? Opa, então, eu sei que não é só tomar um remédio. Eu tenho que sair do ambiente barulhento, eu tenho que estar melhor comigo mesmo e com o ambiente que eu estou. Eu tenho que tratar outras coisas, porque senão a dor de cabeça vai voltar, porque senão a máquina vai quebrar de novo e vai continuar o meu problema e o meu excesso de perda no meu processo. Então, é, essa é a ferramenta do diagrama de Ishikawa de forma bem prática, de forma bem utilitária para você usar aonde você quiser, seja qual for a situação na empresa, na sua casa, no escritório, seja qual for a situação, você consegue, então, descobrir pelo conceito aonde está a causa raiz do problema. Com certeza, é de uma riqueza muito grande, uma ferramenta muito, muito utilizada e muito exigida nas empresas para que se conheça e muito importante para você utilizar aí no seu estabelecimento, na sua casa, no seu ponto comercial. Use, faça o exercício, porque a riqueza da ferramenta não está na estrutura dela, mas é usar a equipe multidisciplinar, discutir com as pessoas envolvidas, trazer opiniões, anotar as opiniões, chegar em consenso, usar os porquês para chegar na profundidade mais específica do problema que aconteceu e aí, sim, o resultado vem. Usar a ferramenta por usar não traz resultado para ninguém e também usar sozinho não traz o resultado correto, o resultado esperado. Essa foi, então, a ferramenta do diagrama de Ishikawa, o diagrama de causa e efeito e espero que ela traga para você resultados muito bons e com certeza vai trazer se você utilizar da forma correta. Quero te lembrar que o 3N já está trazendo material muito rico, muito bom, que já está aqui no nosso canal e você pode ver. Nós começamos falando do PDCA, temos lá um exemplo muito prático e muito bom. Inclusive, tem até uma planilhinha para você baixar, se você quiser baixar ela e não baixou no vídeo anterior. Aqui na descrição está o link para você também baixar essa planilha e utilizar. Estamos falando de melhoria contínua, então é muito importante o envolvimento e o conhecimento do máximo possível de ferramentas da qualidade. Então, espero que você tenha gostado e não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, ativando o sininho, porque assim que o vídeo for lançado, novos vídeos, novos conteúdos, você será avisado de uma nova ferramenta que estará aqui para a gente utilizar. Comente aqui embaixo a sua sugestão de novas ferramentas para a gente trazer aqui e discutir. Nós chegamos ao diagrama de Ishikawa através de uma enquete que fizemos no LinkedIn e aí quem participou quase 50% dos votos foi diagrama de Ishikawa. Também estarei colocando no LinkedIn em QEX para a gente estar interagindo e eu trazer de fato aquilo que você precisa. É muito importante também que você nos siga nas nossas redes sociais. Lá nós temos uma página no Facebook 3ens.desenvolvimento. Também temos ali o nosso perfil no Instagram 3ens.desenvolvimento e esperamos você no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima semana com um novo conteúdo.